Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na solidão Mas foi te encontrar e o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam, brilharam No escuro da emoção Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Ou foi a vida que escolheu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na solidão Mas foi te encontrar e o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam, brilharam, brilharam No escuro da emoção Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Não sei se o acaso quis brincar O seu caminho com o meu